Hoje eu vou falar de um plugin muito interessante, que ele é um saturador O nome dele é Diablo Lite, da Cimectics Vou colocar ele aqui no canal do Clap, tá? Só que antes eu vou desligar Vou botar pra você ouvir aqui o som Esse é o som do Clap, sem alteração nenhuma Beleza? Agora eu vou falar de todos os parâmetros do plugin Esse primeiro parâmetro aqui é o Punch Serve pra dar mais pressão no timbre Esse aqui é o controle de entrada do plugin E aqui é o controle de saída Aqui nós temos o Mix, que é pra fazer o roteamento Por exemplo, se você deixar 50% do Mix Ele vai estar passando um sinal aqui Ele vai estar passando um sinal limpo Sem alteração nenhuma E 50% com o sinal do plugin Se você deixar 100% ele vai passar totalmente no plugin E aqui nós temos o Clip de Saturação Então aí tem o Modo Hard, que é o Modo mais agressivo E nós temos o Modo Soft, que é o Modo mais limpo Certo? Vamos recapitulando Punch, pra dar mais pressão Aqui é a entrada, controle de entrada, de volume de entrada Controle de volume de saída Roteamento, o Mix E aqui é o Clip O Clip Soft ou o Clip Hard Que seria a saturação mais forte Ou a saturação mais tranquila Mais leve, né? Então beleza Vamos usar aqui agora Vamos ouvir de novo o Clip sem alteração nenhuma Agora eu vou ligar o plugin Ó, começar a aumentar o Punch Percebe o tanto que ele deu mais vida, né? Mais brilho Mais pressão Isso porque tá no Modo Soft aqui E eu exagerei, claro, também pra você Ter uma noção Vou colocar no Modo Hard agora Posso estar usando agora o Mix em 50% Pra passar um sinal mais limpo Do Clip E um sinal com o plugin Legal Chonzeiro eu posso usar só na bateria Ele é recomendado mais pra bateria eletrônica Mas você pode estar usando nas peças de bateria acústica também E você pode experimentar Num outro instrumento Por exemplo, na guitarra Ou num teclado Ou qualquer instrumento Qualquer timbre Porque ele vai trazer mais vida, né? Mais saturação Pro 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 timbre Pro canal que você estiver usando Vamos usar um Pega um outro exemplo aqui Um Kick Bass Colocar ele aqui Modo Hard Modo Soft Não preciso trabalhar o Mix em 100% Posso deixar Um pouco menos Desligando Desligando Ligando Trouxe mais vida, né? Outro exemplo aqui Colocar no High Head Modo Hard Modo Soft Muito mais Pancada O timbre Bom, então é isso O plugin é simples Objetivo E tem um resultado lindo Espero que você tenha curtido esse tutorial Beleza? Valeu!